Cuidado com o Hug de Pop Playtime no Brookhaven E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Monezinho E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E bom gente, como vocês sabem, muita pessoa está dizendo sobre esse tal de Hug, né? Aquele bonecão todo azul, gigante galera Que todo mundo está ficando com medo porque acham que ele está aqui no Brookhaven Então eu já peço para vocês verem até o final do vídeo que isso é muito importante E eu vou explicar tudo certinho para vocês sobre o Hug e Wug aqui no Brookhaven, beleza? Então bora lá para o vídeo Bom gente, como vocês sabem, o Brookhaven ele saiu da atualização de Halloween, né? Infelizmente porque tinha muita teoria para a gente completar ainda Mas tudo bem, né gente? Essa foi uma atualização bem legal porque agora a gente tem como controlar o tempo aqui do Brookhaven Também chegou duas novas casas aí galera, uma grátis e uma premium Muito bonitinhas também e muita coisa chegou, né galera? Envolvido com o Brookhaven, até um bunker secreto que eu gravei um vídeo falando sobre isso, beleza? Mas aí hoje galera, vamos estar falando sobre o Hug e Wug, né? Se vocês não sabem, eu vou estar deixando uma foto dele aí para vocês É de um boneco de terror aí galera Então ele é bastante assustador, né? Ele é um boneco todo azul, parece inocente Mas quando você chega perto dele, meu Deus do céu Então galera, antes de começar esse vídeo, eu quero falar sobre o nosso desafio dos 5 segundinhos Que vocês vão se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho em menos de 5 segundinhos Então vamos lá Em 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu, meus parabéns, comenta aí embaixo Eu consegui que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, tudo bem? Então gente, bora lá para o vídeo Tem muita coisa para dizer a vocês Nossa senhora, eu realmente não sei o que aconteceu na cabeça do Wolfpack, né? De pensar em botar um boneco de terror aqui no Brookhaven Vocês sabem, né? Que o Brookhaven é um jogo que eu acho que tem uma faixa etária de idade De 9, 9 não, acho que 6 anos até 18, né? Muita pessoa nos meus vídeos falaram que até adulto joga Brookhaven Então vou deixar até 18, mas eu sei que deve ter pessoas de 20 anos Que joga junto com os filhos, não sei muito bem Mas provavelmente deve ter aí, galera Deve ser muito legal jogar com a família, né, galera? Vou tentar gravar um vídeo jogando com a minha mãe aqui, Brookhaven Mas vamos continuar aqui, beleza, galera? Bom, nessa atualização, né? Vocês sabem que chegou bastante coisa nova, né? Chegou uma casinha normal Também chegou uma casinha premium E muito mais coisa A gente consegue controlar o tempo agora do Brookhaven Se quiser deixar de noite, de dia, essas coisas Mas uma atualização que o Wolfpack não avisou a ninguém Foi esse negócio do Hug Wug, né? Não sei o porquê ele não avisou Seria muito legal se fosse um evento isso, gente Mas não é Muita pessoa começou a me falar sobre isso Muito inscrito começou a me dizer Que estava vendo um boneco de pelúcia gigante Eu até ri pensando que, nossa, isso aqui não pode ser real, né? Não é possível Mas, galera, realmente é real Está acontecendo em alguns servidores aqui no Brookhaven E você está encontrando aquele boneco do Hug Wug Aqui no Brookhaven E está acontecendo em poucos servidores, tá bom, gente? Então, você pode ter a chance de não estar entrando Num servidor que ele aparece, tudo bem? Mas tem chance de entrar em um servidor que também ele aparece Então, realmente, é um negócio que eu estou até com medo, né? Eu gravo em servidor VIP E falaram que tem mais chance de aparecer em servidor VIP, né? Então, eu estou até com um pouquinho de medo aqui Bom, me falaram, galera, que ele aparece em horários específicos, tudo bem? Ele não aparece em qualquer horário E quando ele aparece Ele fica só uns 20 minutinhos ali, galera, do jogo, né? Vocês sabem o tempo ali do jogo passar rápido Então, ele fica, acho que uns 20 segundos, né? 20 minutos é 20 segundos aqui no Brookhaven Então, galera, olha só que doideira Bom, me falaram, galera, que ele aparece bem aqui Nesse localzinho aqui, ó Debaixo da ponte, né? Olhando pra você com uma cara, né? Com uma boca toda, né? Cheia de dente Nossa senhora, que medo Eu nem quero que ele apareça aqui Nossa senhora, imagina, gente E dava pra mostrar pra vocês, né? Eu vou estar pegando aqui um carrinho Que tem outros lugares que ele também aparece Eu vou mostrar pra vocês aí E muita pessoa falou, galera Que ele pode aparecer em qualquer servidor Só que você tem que fazer um truquezinho, né? Tem que ativar algumas coisinhas Então, eu vou estar vendo isso junto com vocês também Um inscrito me passou aí O que eu tenho que fazer Pra aparecer ele aí Em algum lugar do servidor, tá bom? Eu vou estar pegando aqui Esse carrinho aqui, galera Por causa que eu vou ter que mostrar Outros lugares que ele também aparece, né? Bom, eu acho que ele também aparece, galera Bem aqui, ó Nesse local aqui Eu acho que eu já vi ele aparecendo Em alguns lugares Em alguns canais americanos E falaram que ele aparece também aqui, ó Em cima dessa ponte Ele fica olhando pros carros passando aqui, né? Olha só que doideira Bom, também tem outro lugar que ele aparece, galera Que fica, eu acho que perto dessa montanha aqui Deixa eu estar indo lá com vocês Meu Deus do céu Esse carro aqui, ele é muito ruim Nossa, que carro ruim Meu Deus do céu Aqui, ó, galera Nesse localzinho Também ele aparece Ele fica bem aqui Nesse localzinho, né? Um boneco Todo gigante Galera, realmente Esse boneco Ele é muito Muito, muito Grande Lá no joguinho, né? Eu já joguei o jogo dele, galera Que é Pop Playtime Eu fiquei com bastante medo Mas eu joguei, né, galera? Gostei bastante do jogo Só que o problema, galera É que ele está aqui no Brookhaven E eu vou ficar com mais medo ainda, né? Eu não sei se aqui ele é assustador Se ele dá susto ou algo do tipo Mas muita pessoa falou que ele só aparece Fica olhando pra gente por uns 20 segundos E depois ele some do nada Então, realmente É uma coisa que a gente não sabe O que está acontecendo Então, eu vou estar deixando aí, galera As fotos dele aí pra vocês, tudo bem? Pra vocês darem uma olhada De como que é o boneco Galera, realmente Ele é um pouco assustador sim Mas vocês podem ficar tranquilos Eu acho que ele não vai fazer nada com a gente Por causa que ele só fica olhando pra gente Por uns 20 segundos E depois some Então, galera Tem uma grande chance de você Entrar em um servidor aqui no Brookhaven E ver ele Tem E também não tem, galera Então, galera Se vocês quiserem ver ele mesmo Vocês vão ter que Entrar em servidor E ficar esperando um belo tempo aí Até ele aparecer em alguns lugares, né? E só pra lembrar Ele fica mais de 20 segundos, né? Então, a cada 20 segundos Você vai vir aqui Fica esperando ele Se você não conseguir Você vai em outro local E fica esperando ele E se você não conseguir Em outro local Você vai lá E espera ele em outro local, né? E galera Essas são só das 3 localizações Que ele fica Provavelmente tem muito mais Tem sim Só que aí, gente A gente não sabe Onde que ele fica, né? A gente só sabe Dessas 3 localizações Também, galera Ele aparece em algumas Casas grátis, né? Casa premium Ele não aparece Mas em casa grátis, galera Que tem Aquele negócio lá De piscina Ele aparece sim E se você botar E se você botar uma piscina Ele fica dentro d'água Então é muito estranho, né? Ele fica lá Aproveitando a sua piscina E fica por só 20 segundos Olhando pra você E depois ele some Realmente É uma coisa doida Que ninguém ficou pensando nisso, né? Gente Muita pessoa descobriu isso Eu vi lá no vídeo De um americano E já quis trazer aqui pro Brasil Por causa que realmente É uma coisa muito doida Eu só queria saber O porquê que o Wolfpack Não avisou nada Sobre isso pra gente, né? Por causa que realmente É uma coisa muito doida E seria muito legal Ele explicasse, né? O porquê que ele aparece E essas coisas Mas vocês sabem Que todo mistério aqui Do Wolfpack Ele não conta Sobre nada Infelizmente, né? Então realmente, galera Pode ser um evento isso? Eu acho que não Eu acho que ele fez isso, galera Em homenagem ao jogo O Pop Playtime, né? Não sei muito bem Mas pode ser um evento sim, galera E se for um evento Pode valer Robux? Não sei, galera Pode sim Mas eu acho que não Por causa que vocês sabem Que o ataque alien Tá muito perto de chegar, né? Galera Eu acho que ele não Botaria uma tela Galera Toda verde aqui Sem motivo Provavelmente isso aqui Tem a ver muito Com o ataque alien, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado pra quem assistiu Deixa o like E se inscreve aqui no canal Para mais vídeos E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!